Olha aí, olha quem apareceu de novo, é ele, David Jones, convidou de novo, é isso aí, o bagulho da rima, tamo aqui, aí, vamo lá, corredir de caminhão agora, hein, corredir de caminhão, alguém vai de moto, claro, alguém vai trapacear, ah, tem problema não, a graça é de caminhão, porque na minha natura tava de caminhão, pô, então se alguém ia trapacear lá, ficar feio, né, vamo lá, tô aqui já no bagulho, ê, tô aqui já, do lado David Jones, bora, let's go, Olha o cara de moto aí, mano, ó, é aqui, ó, uuuh, que isso, mano, olha o print aí já, fusão aí, já me derrubando, olha isso, mano, o print, o print é viado, né, mano, vamo atrapalhar aqui, ó, mano, será que alguém bateu no caminhão? Eu sempre me foda, vamo lá, por causa do print, o demônio, esse gay aí, vamo lá, eita, não, não, isso, boa, ah, não peguei, mano, caraca, de novo, Não tem vídeo onde também tá ruim, décimo, que isso? Pega, aí, boa, vou aqui pela direita, isso, capota mais no breco, tamo aqui em quarto, passei geral, dos, Vou botar uma mensagem aqui pro David Joneson, será que chega? Que isso? Tô dando looping, tô piruletando aqui, ó, que isso? Caminhão sabão, vamo colocar aqui, caminhão, caminhão, Caminhão sabão, será que chega? Vamo ver se chega, que isso, ó, os caras aí de... De collar, eu tenho que fazer um looping de caminhão, é isso mesmo? Que isso, ó, saca só, tamo em terceira, Caminhãozinho aqui, maluco, cobrado, É, vamo lá, Chegue aqui, Vem, vem, tamo em segundo, vem monstro, Vem monstro, Vem, vamos chegando aqui, já, É, grande pra caraca essa corrida, hein, na moral, Aí, vou, ih, capotou, Capotou, mas eu vou fechar a pista, porque nós, Ah, não peguei o checkpoint, Peguei o checkpoint, nossa, Mas tá, beleza, tamo em segundo, tamo em segundo, Vamo entrar aqui no funil aqui, ó, Funilzão aqui, Tá, beleza, Que isso, é um cara de collar burn, Que que é isso? Não, 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 capota, mas não breca, Isso, boa, Terceiro, Segundo, valeu, mano, É nóis, Ih, freia, 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 Passei direto, Nossa, Que isso, ó o cara, Sai de ideia aí, mano, Sai daqui, Saque pra lá, Sai pra lá, Vamo ver, Por aqui, Entra aqui, Mais um, Um tubo aqui, Tubo preto, Vamo descendo o tubo preto agora, Vambora, Vamo ver e mostra, Eita, Nois, Chega chegando, Ih, Que isso, Conta a forma ali, Ah, Seu esse cara atrapalhando aqui, mano, Olha isso, Capotou o caminhão por causa dele, Ah, Olha os caras ali, Deslike, mano, Vou atrapalhar também, Vou atrapalhar, Essa aí, ó, O cara terminou primeiro, Não é possível? Que isso, O cara me derrubou ali, Vamos, Nós vai de ré, Nós vai, Não, 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 Não vira não, Isso, Eita, Tá sambando esse caminhão, Caminhão do sabão, Vambora, Passamos aqui o maluco aqui, Pra não me rodar, Vambora, Faltou um, Trinta, Não, Falta menos, Falta um pouquinho mais de dez, Checkpoint, Tamo aqui em trinta e dois, Agora tamo no trinta e quatro, Ah, Meu Deus do céu, Cara, Esse caminhão é horrível, Capota em tudo, Parece um sabão esse caminhão aí, Vai gerar um passar, A não ser que eu rode alguém, Vamos lá, Eita, Ele vai me rodar, Ih, Rapaz, Ele vai me rodar, Mas eu rodo junto com ele, Ele trava, Eita, Deu certo isso não, Deu certo isso não, Vambora, Vambora, Sete checkpoints, Seis, Cinco, Eu vou tentar pegar aquele caralinho, Ele vai errar, Ele vai errar, Na ponte ele vai errar, Não vai errar nada não, O cara vai me rodar aqui, Esse Wesley aqui, Safadão aqui, Eu vou rodar ele, Isso aí, Caminhão é potente, E que isso, Vem geral, Vem embora, Não, Não acredito, Quarto, Nossa,